Tudo começou com o nosso chefe nos falando sobre um novo projeto grande. Ele disse, temos uma chance de trabalhar com a Wargaming e estamos muito empolgados. Então, foi um pouco desafiador, mas eu gostei muito desta oportunidade ter surgido. Por outro lado, a equipe ficou muito preocupada. Tínhamos muita experiência em jogos de corrida, em criar mundos abertos e em jogabilidade com física realista. Mas nunca trabalhamos com algo que envolvesse tanques. Olá, pessoal, eu sou Anton Pankov e junto com meus colegas vou contar a vocês sobre como desenvolvemos o novo modo Grande Batalha e o preparamos para o lançamento. Durante o trabalho em Grandes Batalhas, desde que surgiu a ideia dessas Grandes Batalhas de Tanques, ficou claro que não teríamos recursos internos suficientes para implementá-las por conta própria. Considerando que o número de recursos que desenvolvemos tem crescido e ficado mais avançados, para ficarem adequados ao perfil e às demandas mais recentes, começamos a buscar parceiros externos que pudessem nos ajudar com nossas tarefas e ideias, que pudessem trazer algo novo, desenvolver algo único e transformar essas ideias em realidade, cooperando com as nossas equipes. Há cerca de dois anos, Sean Lee, da Wargaming, me ligou e disse Ei, você tem uma vasta experiência criando mundos abertos e jogabilidade com física realista. Vocês querem nos ajudar com o World of Tanks? E a partir deste momento, a relação com a Wargaming começou a evoluir e se tornou essa incrível parceria da qual temos tanto orgulho. Então, nossa primeira interação com a Wargaming foi eles dizendo que queremos fazer um novo modo de jogo e começamos a trabalhar em algumas ideias, discutindo conceitos sobre como poderia ser esse modo, que mecânicas poderíamos introduzir a World of Tanks, mantendo o jogo com o perfil de World of Tanks, mas o tornando mais empolgante. Então, começamos a pesquisar o conteúdo mais avançado no jogo para que jogadores de nível 10 ainda tivessem algo novo. Originalmente, o plano era desenvolver um modo com mapas que fossem nove vezes o tamanho dos mapas originais e com 60 jogadores. E, enquanto estávamos testando linha de frente, começamos a notar Ah, é um modo de jogo substancial e com muitos recursos e bem complicado. Então, vamos começar com algo mais simples. Porque já tínhamos muito trabalho, os tanques leves de nível 10 e a mecânica de atordoamento estavam chegando. Então, queríamos fazer algo mais simples para começar e dissemos Ei, vamos integrar esses mapas grandes e esse número de jogadores em batalhas aleatórias. E chamamos isso de Grande Batalha. Queríamos que fosse um tipo de batalha para jogadores de nível 10, algo empolgante e que fizesse com que valesse a pena jogar. Mas conservando as regras simples, similar a batalhas aleatórias. Não podíamos simplesmente fazer um mapa e dizer Ok, esse é um novo mapa para a Grande Batalha. Precisávamos nos reunir com os designers de fase da Wargaming. Eles precisavam examinar nossos mapas, se eles eram bons para o World of Tanks e então eles sugeriram mudanças. Nós adaptávamos e no final recebemos o carimbo de Aprovado pela Wargaming. E então poderíamos lançar. Mas primeiro é preciso fazer pesquisa. Neste caso, testes de jogo. Muitos testes de jogo. Precisávamos entender se a jogabilidade estava boa, se era divertida e se trazia alguma experiência nova ou não. É por isso que realizamos testes de jogabilidade. Então, começamos com isso. No começo, fizemos só um protótipo. Reunimos algumas pessoas da nossa equipe e da Wargaming, só o pessoal interno. E analisamos o que era divertido, qual era a base do modo que queríamos desenvolver. E então nós trouxemos mais pessoas, fizemos testes e analisamos a progressão. E no final dissemos, ok, vamos fazer testes públicos. Em certo tempo do desenvolvimento, próximo ao lançamento de grandes batalhas no sandbox, descobrimos que por alguma razão, o jogo não funcionava mais em máquinas com os requisitos mínimos, o que é um grande problema. porque você perde uma grande parte da base de jogadores. Mas nossos artistas e técnicos gastaram muito tempo para melhorar a performance geral do mapa, adaptando-o para a qualidade visual geral de World of Tanks. Conseguimos adequá-lo para o limite técnico de aceitação e passamos no teste. Por isso que o mapa foi lançado. Após os testes no sandbox, percebemos que o mapa era bom, funcionava bem neste modo de jogo e continuamos trabalhando nele. Começamos a adicionar mais substância ao modo em si. Começamos a pensar se por acaso missões pessoais e missões deveriam ser inseridas, como as estatísticas seriam formadas, se jogadores deveriam receber medalhas, coisas assim. Conversamos muito, discutimos muito sobre essas missões pessoais e medalhas, e se deveria ser possível obtê-las em grande batalha, porque em geral é o mesmo modo, só um pouco diferente. Há mais jogadores, então há diferentes chances e possibilidades. conversamos muito sobre isso e descobrimos que sim, era preciso obtê-las, porque achamos que é importante que os jogadores possam progredir nesse modo em grande batalha, porque é o mesmo no qual você entra com a mesma fila. Então os jogadores deveriam ter esse direito. Algumas das missões serão mais fáceis, é claro, e algumas mais difíceis, mas acho que essa é a parte divertida, não é? O que eu também acho legal é a habilidade de poder obter títulos no modo, sem precisar ser um super-herói. Em batalhas classificatórias, normalmente você precisa ser muito bom para ganhar títulos, mas no nosso modo em grande batalha, você pode ganhá-los sem ser incrível. O próximo estágio é o de super-testes. É um estágio pré-lançamento, quando um recurso, qualquer recurso primeiro passa por super-testes e depois há um teste comum com diversas versões e por fim há o lançamento. Finalmente chegou o dia em que queríamos lançar, então nós o enviamos ao Wargaming, e eles o analisaram, e todos nós ficamos ansiosos. Também tínhamos gente da Wargaming aqui, ao nosso lado, para nos auxiliarem caso algo desse errado. E todo mundo estava muito animado quando nós o enviamos. Todos sentiram uma espécie de alívio por terem conquistado algo realmente incrível. Então, agora, grande batalha está em beta. Ou seja, ainda não está pronto, mas estamos trabalhando no desempenho e resolvendo os problemas que faltam. O que eu posso dizer é que no futuro o desempenho vai melhorar neste modo e também em linha de frente. Então, estamos trabalhando em melhorias na engine, no desempenho e também na estabilidade. Acho que no futuro vamos melhorar e conseguir tirar o lag, e então o modo finalmente será lançado. É claro que entendemos que grandes batalhas são só o primeiro passo, um teste preliminar, por assim dizer. e temos muito trabalho pela frente. Mas, como os modos Halloween e Grande Batalha demonstraram, essa experiência de sucesso em nossa parceria com outras equipes, incluindo equipes do Ocidente, abre horizontes totalmente novos, novas oportunidades de quantidade e qualidade, de grandes recursos de jogabilidade que podemos trazer aos jogadores. Tudo isso é feito para acelerar o processo de desenvolvimento, para trabalhar mais com estúdios ocidentais que tenham bom conhecimento das necessidades de jogadores do Ocidente e tenham vastas experiências e portfólios. Então, Grande Batalha se tornou, como eu disse, o primeiro passo. Eu gostaria de agradecer em especial ao estúdio Bongfish. Eles realmente trabalharam muito e a qualidade do trabalho inspira respeito. Continuaremos a trabalhar juntos no desenvolvimento do modo Grande Batalha e no desenvolvimento da ideia de muitos veículos em mapas maiores. Então, é um caminho grande e importante para nós. Então, do nosso lado, já estamos trabalhando em um novo mapa que ainda está em fase de testes. Estamos testando ele agora mesmo. O mapa será bem legal. Acho que, depois disso, desenvolveremos ainda mais outro mapa para Grande Batalha. E, é claro, estamos também trabalhando em um mapa de linha de frente, o que os jogadores já sabem pelo Sandbox. Então, vai ser muito conteúdo novo para a Grande Batalha, é claro. Trabalhando com a Wargaming, no começo, todo mundo pensava, será que vai dar certo? Mas, logo descobrimos que é muito legal trabalhar com a Wargaming. E uma coisa que aprendemos, ou que eu escutei quando estava em Minsk, é que eles têm um slogan. Um jogo, uma equipe. Acho que é muito apropriado, porque não tem nada a ver com a Bongfish ou a Wargaming, mas sim com a equipe desenvolver algo incrível. Espero que todos vocês aproveitem o modo de jogo que criamos. Somos todos fãs de World of Tanks, e esperamos que tenhamos criado algo que vocês curtam. O estúdio britânico Splash Damage também contribuiu muito ao fazer a parte de Design Fases e o protótipo deste modo, então, também gostaríamos de agradecer a eles. E, é claro, devemos mencionar o estúdio Minsk, o nosso estúdio principal e central dos desenvolvedores de World of Tanks. Os caras finalizaram todo o modo, fizeram os testes finais e transferiram tudo para os nossos repositórios de desenvolvimento para que tornássemos o modo possível. Foi um bom exemplo de trabalho em equipe e esforço em conjunto. Os novos mapas serão adicionados, é claro. Eles provavelmente serão, quer dizer, eles serão mapas completamente novos, desenvolvidos especificamente para este modo. Também estamos considerando a possibilidade de adaptar alguns dos mapas de batalhas aleatórias para este modo. Bem, em geral, somos tecnicamente capazes de tornar os mapas maiores, expandi-los, então vamos trabalhar nisso. Certamente iremos manter todos os jogadores atualizados, mostrar novos recursos no sandbox, testes e debater sobre isso. Muito trabalho de preparativos e de testes foi feito no ano passado, então vamos demonstrar os resultados completos disso no ano que vem. E espero que seja só o começo de muitas outras coisas incríveis que estão por vir. e só o caso! E todos... ... ... Legenda Adriana Zanotto